O varejo brasileiro já virou de cabeça para baixo. Alguns já perceberam, enquanto que outros insistem em fechar os olhos para a realidade. O nosso bate-papo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Por que as duas gigantes do setor, Magalu e Casas Bahia, estão enfrentando uma ameaça existencial? Se você é consumidor ou investidor, o nosso bate-papo é essencial. A ferida está aberta e eu vou colocar o dedo nela. Vamos explorar todos os sinais inquietantes e os fatores por trás do iminente colapso dessas titãs do varejo brasileiro. Shopee ultrapassa a Shine em downloads à espera da Temu. Marketplaces asiáticos acirram concorrência na venda online no Brasil. Amazon e Mercado Livre também reforçam as apostas. Curiosamente, o que foi publicado hoje, nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, na Folha, não tem nenhuma menção aqui na chamada principal das Casas Bahia, da Magalu e não é à toa. Ilustra perfeitamente bem o declínio dessas duas empresas brasileiras e o completo domínio das chinesas, da argentina e da americana no cenário do varejo brasileiro. Nos últimos 12 meses, a Shopee ultrapassou a Shine em número de downloads, tornando-se o segundo aplicativo mais baixado do Brasil, só atrás do argentino Mercado Livre. Logo de início, nós já temos uma informação super importante. Quais são os aplicativos de varejo mais baixados do Brasil? Em primeiro lugar, Mercado Livre, em segundo lugar, a Shopee e em terceiro lugar, a Shine. Nada de Magalu, Casas Bahia, lojas americanas. Aqui já acende um sinal de alerta. E para adicionar uma pimenta neste caldo, em breve teremos a entrada no Brasilzão da Temu, a gigante chinês do comércio eletrônico. Chamada de Amazon com esteroides, a empresa ultrapassou a Shine e a Amazon. E desde maio de 2023, tem sido o aplicativo de compras mais baixado do planeta Terra. Aqui nós não temos mais, apenas um sinal de alerta. Temos uma sirene tocando, todas as luzes piscando. Só não está vendo quem não quer. Se a Shopee, a Shine e o Mercado Livre já estão dominando o mercado brasileiro hoje, o que a gente pode esperar dessa Temu, que é o aplicativo de compras online mais baixado do mundo inteiro quando eles entrarem aqui em nosso território nacional? E está prestes a acontecer isso, diga-se, de passagem. Vamos dar uma olhada no site, se é tudo isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui no que eles têm a oferecer. Aqui, câmera de painel para carros com visão noturna para o infravermelho. 26 dólares. Câmera de segurança sem fio com visão noturna colorida em HD, 15 dólares. Aparador de cabelo, menos de 4 dólares, já foram 100 mil vendidos. Fone de ouviu sem fio, 8 dólares e 45 centos. Drone com câmera, menos de 15 dólares e mais de 100 mil vendas. Painel de carregamento solar para celular portátil, por menos de 7 dólares, você está vendo? Eu nem sabia que existia isso, achei super interessante, por sinal. Mais de 55 mil itens vendidos como esse. E não é apenas o Temu, que é o grande problema para as varejistas brasileiras que estão vendo esse monstro batendo a porta. Temos outro concorrente de peso que está prestes a fazer seus gracejos em terras brasileiras, que é o TikTok Shop. Dá uma olhada aqui. O TikTok não é apenas uma rede de dancinhas, faz muito tempo. Ele ganhou o gosto dos consumidores brasileiros e agora tem essa novidade que eu estou mostrando para você. Prestes a desembarcar de forma pesada em terras brasileiras, que é o TikTok Shop, como você está vendo aí na sua tela. Tanto a Temu quanto o TikTok Shop já estão com seus canhões apontados para território brasileiro. Só estão esperando os seus respectivos generais dar a ordem de ataque. Só isso daqui já seria motivo suficiente para que Magalu e Casas Bahia tremessem na base. Mas temos também as empresas que já estão em terras brasileiras e já estão fazendo estrago danado faz tempo e não mostram nenhum sinal de que vão parar. A Chai, por exemplo, está em um processo de nacionalização das suas operações. Com a meta de atingir 85% das suas vendas através de lojistas locais. Até o final de 2026, duas mil fábricas no Brasil sendo contratadas para atender a fome insaciável dos clientes da Chai dentro do nosso país. Isso aqui foi uma ótima estratégia para eles contornarem o imposto de importação. Não sei se você lembra, mas o governo Lula acabou com a isenção das comprinhas nos sites chineses. Hoje, todas as compras internacionais pagam ICMS de 17%, independentemente do valor. E para aquelas compras acima de US$50, você vai pagar, além do ICMS de 17%, mais 60% de imposto de importação. Inclusive, tem relatos de pessoas que dizem que várias compras abaixo de US$50 estão também pagando esse imposto de importação, que em tese seria apenas para aquelas compras acima de US$50. Já o Mercado Livre acabou de anunciar aporte de R$23 bilhões no Brasil apenas neste ano de 2024. Vai aumentar sua infraestrutura, sua base operacional, a sua logística, 6.500 contratações. O Mercado Livre continua como líder em vendas e primeiro lugar em downloads no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas o dono do Mercado Livre é um fã do liberalismo econômico. Ele odeia o Estado interferindo na economia. Esse nome, Mercado Livre, inclusive, não foi à toa que ele escolheu. Não sei se você sabia dessa história, mas o fundador do Mercado Livre é um cara que pensa igual nós aqui. Ele gosta de liberdade, ele gosta de menos Estado. Então, não é apenas porque o Mercado Livre é muito bom de comprar. Eu também gosto bastante quando tem esse alinhamento de princípios e valores. Se for para escolher gastar meu dinheiro em um site ou aplicativo que eu não tenho nenhuma relação ali, ou um aplicativo que o fundador, o dono, que está até hoje ali à frente dos negócios, tem os mesmos princípios, valores e ideologias que eu acredito, pode ter certeza que eu vou abrir minha carteira e apoiar essa empresa até o fim sem hesitar. E a Amazon, que no final do ano passado passou de quinto lugar para terceiro lugar entre os maiores marketplaces do nosso Brasilzão, com vendas estimadas em R$ 25 bilhões. Já a Shopee ultrapassou as Casas Bahia americanas, ocupando o quarto lugar em vendas online. E o processo de nacionalização também já está adiantado. 90% das suas vendas hoje no país são de vendedores locais. Então, depois de tudo que eu te mostrei aqui, fica difícil de acreditar que Magalu e Casas Bahia vão ser o que eles já foram lá atrás um dia, sinônimo de preferência dos brasileiros na hora de fazer as suas compras. Eu aposto que o mercado brasileiro de varejo vai ser totalmente dominado por Mercado Livre, Amazon, Shine, Shopee, AliExpress e agora a Temu e o TikTok Shop entrando de cabeça nessa competição. E essa Temu abre o olho, escuta o que eu estou te falando agora. Eles são muito poderosos, já são o aplicativo de compras mais baixado do mundo e estão chegando no Brasil. Então, não subestime esses caras não, eles vão entrar de cabeça. E aí a Magalu, Casas Bahia, Lojas Americanas, Lojas Marisa, todas elas vão disputar as migalhas que esses tubarões não pegaram, não se interessaram. É por isso que eu fico de fora do investimento de ações dessas empresas varejistas brasileiras. Eu, particularmente, não vejo nenhuma perspectiva de valor no longo prazo para elas. Pelo contrário, eu vejo que o cenário cada mês que vai passando se torna mais complicado porque a competição vai ficando cada vez mais feroz e mais acirrada. E não consigo ver motivos para acreditar que elas vão enfrentar isso daí em alto nível contra essas competidoras de peso. E já que eu falei de investimento, se você quer auxílio profissional para os seus investimentos, basta mandar um e-mail para contato arrobarobcorreia.com.br para que a gente te apresente a nossa consultoria de investimentos. Basta você colocar o seu nome e o seu WhatsApp com o DDD na frente para que a nossa equipe possa entrar em contato contigo e te explicar melhor como que funciona a consultoria de investimentos. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar e neste mesmo horário. Um forte abraço, fique com Deus. Até lá!